Agora as 3 horas e 10 minutos deste dia 4 de maio de 2023, a primeira prova cabal de que a discussão de um golpe de Estado, sim, um golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro, ocorreu na antessala do ex-presidente da República. 3 horas e 10 minutos a CNN Brasil, eu acabo de ter acesso a mensagens, são um conjunto de 3 áudios enviados pelo aliado de Cid, do Major Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, o homem que ele aciona para poder obter os certificados falsos de vacina. Este é um ex-major do Exército e um advogado, ele encaminha as mensagens a Cid e eu vou trazer para vocês em primeira mão a transcrição desses áudios. Eu volto a dizer, houve discussão de golpe de Estado na antessala do ex-presidente da República, seu ajudante de ordens trocava com uma pessoa próxima a ele, tão próxima a ponto de ser, segundo a PF, parceiro de uma associação criminosa que fraudava dados públicos, um golpe de Estado no Brasil. Eu começo pelo terceiro conjunto de mensagens, gente, de novo, são 3 áudios, tá? Que já estão em posse da Polícia Federal. Vem o seguinte, conceito da operação, diz esse ex-major, o Ailton, preso junto com o Cid. Então, hoje já é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro, ele falando. É o seguinte, então entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes era o comandante do Exército. Até amanhã à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento. Então, é, deixa eu voltar aqui só um instante, que eu acabei de perder, aqui ó, vou voltar, perdão. Conceito da operação. Então, hoje já é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, então entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes, para que ele faça o que ele tem que fazer. Freire Gomes, comandante do Exército, segue esse parceiro de crime segundo a PF, decide no áudio. Até amanhã à tarde, ele aderindo, bem, ele faça um pronunciamento. Então, se posicionando dessa maneira, para a defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Que você viu, né? Eu não preciso falar. Está abalada em todo o Brasil. No agronegócio, nos caminhoneiros, no meio empresarial, no cidadão comum. Estamos todos quase jogando a toalha, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã... Aqui, só um instantinho. Perdão, aqui, deixou ir, ó. Então, o que é que nós temos que fazer? Até sexta-feira, até amanhã, fazer um pronunciamento. Ou o Freire Gomes, ou o Bolsonaro. De preferência, o Freire Gomes. Aí vai ser tudo dentro das quatro linhas. Ele está dizendo que se o Freire Gomes aderisse à ideia, né? De que não houve derrota ou qualquer outro tipo de coisa. Este golpe seria dentro das quatro linhas. Nós já estamos no limite da ZL. Não vamos ter mais como lançar. Tem que dar passagem perdida. E aí, como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar a moral dos militares do glorioso exército de Caxias? Então, a primeira coisa é essa. É esse pronunciamento, ou do Freire Gomes, ou do Bolsonaro, até amanhã à tarde. E também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm de estar prontos. Como é que tem que ser? Pô, não é difícil. Outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mó amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos nós? Então, nós vamos ficar dentro das quatro linhas até o ponto, ou até a tal ponto ou linha? Mas agora nós estamos o quê? Fadados a nem mais lançar. Vamos dar de passagem perdida? Ele continua. Então, se for preciso, vai ser fora das quatro linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos, e assim, nas portarias que tiverem que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes, no domingo, na casa dele. Como ele faz com todo mundo. O que não é verdade. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias, o decreto ou os decretos de garantia de lei da ordem e botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República para agir, senão nunca mais nós vamos limpar o nome do Exército. É isso aí. Gente, é grave o que a gente está trazendo aqui agora para vocês. Pela primeira vez se tem uma prova de que havia discussão na ajudância de ordens da presidência da República, de um golpe de Estado com prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e pressão sobre o então comandante do Exército. Se este aliado de Cid, preso por vender, por atuar para fraudar a documentação que tem fé pública, se este homem tinha a confiança de Cid para ajudar a produzir material que hoje é irrefutavelmente prova de que ao menos ele, Cid, cometeu o crime, tinha a liberdade de descrever isso ao ajudante de ordens da presidência da República, realmente a gente tem um problema muito grave. Eu tenho mais uma mensagem aqui que mostra o incômodo.